Uma polêmica religiosa paira pela praça central, aqui do bairro Felrosa na Serra. Onde está este Buda? A imagem foi trazida para cá na última terça-feira e no mesmo dia ela sumiu. E a pergunta que não quer calar por aqui, onde está o Buda? Nossa investigação começa com estas imagens. Dois jovens levam o Buda para a praça. Segundo informações, a imagem do iluminado teria sido abandonada por uma moradora, que não a queria mais dentro de casa. Foi quando estes jovens tiveram a ideia de trazê-la para a praça. Aí, polêmica teve início. Da praça para as redes sociais. Muitos evangélicos foram contra a presença do Buda. Ah, eu sou contra, lógico, a praça é pública. A praça não é para chegar a qualquer coisa e colocar aí, não. Eu sou totalmente contra. Eu sou cristão e o estado é laico. Isso aqui é um lugar público. Só que também tem a galera que curtiu a presença do Buda meditando por aqui. Você viu o Buda? Vi. Eu vi, ele estava aqui na praça. Era bonito o Buda, a imagem? A imagem eu não achei feia, não. Não achei até a simpatia. Eu acho que poderia estar ficando aqui. Contra ou a favor, a verdade é que o Buda sumiu. Ninguém sabe e ninguém viu. Por mim, pode colocar quantos Buda quiser. É, cada um segue a religião que acha que tem que seguir. Cadê o Buda? Esse, ninguém sabe do Buda. Até eu vim cá ver o Buda hoje e o Buda não está aqui. Calma aí. Enquanto vendia pastel, Elias viu o Buda ser levado, raptado ou sequestrado. Quando cheguei de manhã para montar a barraca, o Buda estava ali na praça. Quietinho na dele? Quietinho na dele. Mas quando foi a noite, o que aconteceu? Passou o carro e carregou o Buda. Será que as câmeras da prefeitura flagraram? Só sei que o assunto foi parar na associação de moradores. E aí, presidente? Pessoas me ligando e me mandando pelo WhatsApp fotos de que tinha um Buda na praça. E qual seria a minha postura em relação a isso? O que eu iria fazer? Fiquei surpreso porque da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. Diante do sumiço da imagem, o terreno e lança a campanha. Cadê o Buda? Enquanto a resposta não chega, a maioria dos moradores de Felrosa acha graça. Qualquer coisa, nós temos Deus com nós, nada atrapalha.